Bicho, tá lá embaixo, corre! Vai lá! Vai gostar! É Lamborghini! Tá fazendo lá! Não, vai pra lá, Leandro! Sai daí, que atribuiu! Sai daqui! É minha moto! É minha moto! Tem muita moto em aluminha vermelha! Sai, Léo! Olha! Vai quebrar esse bagulho! Sai fora, Léo! Sai fora! Olha o que você fez com a minha moto! Você tá louco! Vai quebrar o bagulho aqui! Sai fora, Renato! Ai, ai, ai! Vai, vai, vai! O piloto já vai me machucar! Vai pular isso na moto! Você da moto! Jogou a moto! Jogou a moto! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Tem que cavar! Lembra, Léo? Lembra do Carneirinho? Eu não te fiz nada! Lembra do Carneirinho? Lembra do que eu fiquei, né amor? Ficamos o dia em queiro! O dia em queiro é até a noite que vai a moto da Dani! Mas, lógico que não! Agora tá aqui, ó! Eu e ele não fiz nada! Falou que ia lavar essa vez do lado, mano! Calma! Agora tá tranquilo! É só amarrar uma corda ali pro sábio! É a mandioca! 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 Socorro, viu! Passou em cima do Popcatinho! Mas, você amarrou uma corda nesse dentinho! É, larga aí essa moto! É, larga aí! Vai que nasce! Deixa plantado! Vai que cresce uma CB1000, né? Ó, de verdade mesmo! Nossa! Moeu a moto! Não! De verdade mesmo! Porque, ó! Você e a Renato se juntou! Pegou uma revista com a cola de cima! Enganei a CB! Mano, eu não te fiz nada! Eu não te fiz nada! Vou pegar o Popcat e vou embora! Fala com as minhocas aí! Gostou, né? Eu gostei! Tava merecendo! Só que eu falei que eu não ia esquecer! Nossa! Isso é pouco! Isso é pouco! Tá ficando um sábio de dinheiro! Agora é só vim com o Popcat aqui assim! Joga por aqui assim e cata! Cata ela inteira! É mil de inteira! É mil de inteira! É mil de inteira! Tá difícil, Léo! E lá não vai dar um pinche! Não! Pode fazer por esquecer! Vai amassar o guidão! Vai empurrar o Popcat aqui assim! Power lift, pi! É muito bom fazer isso! Como que eu vou tirar a moto? Do jeito que eu e a Dani tirou a dela! Pega a enxada! Pega a enxada pra aí, vai! Pega lá, pega lá! Pega lá! Mano, esse fundo dessa casa tá parecendo um... Posta abandonada! Pega aí mano! Parece um ferro velho isso aqui! É, Leal! Mano, eu acho o J6, essa J6 novinha! Novinha! Tem risco no tanque ali que não é meu, tá? Tá tudo gravado! Tá tudo gravado! Tá tudo gravado! Tá, foi quando eu caio da carreta! Já falou, olha lá! Já falou! Já falou! Vai pegar o Popcat e vai embora! Isso, rapaz! Chega ruim! Meu Deus! Cê mancada! A raiva que eu tô, tô com vontade de pegar essa Popcat e me guiar aqui! É, vai mancada! Você vai jogar com tudo! Vai quebrar tudo! Malar uma corda no guidão dela! Isso aí! Puxa! Eu e a Dani, a gente tentou puxar com o quadriciclo, que tava quase desentolada! A mão dela não saiu, o quadriciclo! Mas foi até o fim mano, na enxada! E você vai até o fim aqui também! Uhuuu! Me ajuda gente! Uhuuu! Não! Não! É, Leo! Valeu! Boa sorte! Academia, você começou um bagulho! Uma guerra que cê não queria! Mas vai ficar bom pra cê, tá? Você começou uma guerra que cê não queria! Vai uma vez pro lado bom! Academia, você não vai precisar de hoje! Só porque sua... Vai treinar o braço! Suas moldes tá tudo derrubado com os cavalos! Vai ficar bom pra cê, Leo! Vai ficar bom pra cê! É verdade! Eu fui acendendo as chamasquilhas lá e depois eu saio por lá! Tá banquido, meu pai! Tota a sua! Vai! 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 Essa mãozinha fina aí, ó! Tá bem no meio do tanque! Cuidado, viado! Olha o tanque, mano! Não, 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 não! Puxa assim! Cuidado com a rabeta daqui! Tirar o camurador! A perra, a rabeta! Eu não sei o que a moto tá! A moto tá aqui, ó! Bem aqui! Quem achar ganha a moto! Quem achar ganha a moto! Deixa eu ver onde que a moto tá! É melhor assim mesmo, né? O que que cê tá fazendo? Entra a terra no caminhador! Vai! Sai! Vai! Tem som daqui, rapaz! Tem som daqui! Tem som daqui! Sai! Léo! Eu vou ajudar você, Léo! Sai daí! Sai daí, Léo! Vai! Amor! Que coisa? Ah, para o louco, minha filha! Ai! Sai daqui! Ai! Nossa! Tem só um daqui! Vai, vai! Vai daí, Maralisa! Tá, pega! Maralisa, se ela tinha... Ai, meu puta! Vai, Léo, vai! Vai tacando e vai se enterrando! Cava aqui, Maralisão! Vai chamar a Sky pra cavar aí! Tira isso aí! Mano, a terra tá molhada, mano! Molhada tava onde? Pô, sem jogar terra agora! Sem tacar pedra! Cuidado! Cuidado! Não, não! Deixa aí! Vai embora! Vou aqui, não tem nada com isso! Não tem nada com isso! Foi sem querer! Tomou no pé! Tem duas motas aí, hein? Tem uma só! Mas parece que é duas! Ah, mãe! Como é que a rabeta vem aqui? Nossa, olha o pezinho dela, mano! Fiz que a mãe fez um tanto pra ficar tão difícil, Léo! Porque senão você ia se ferrar! Você vai até que hora, meu amigo, pra tirar isso daí? Calma a boca! Vai embora! Vamos, Victor! Bora! Bora! Deixa eu segurar aqui! Você vai junto com o patrão lá! Vai lá! Vai lá, Diário! Vai lá, Diário! Faz alguma coisa! Nossa, tá uma pedra aqui, ó! Não vai ter como! Vou dar partido! Sai daí, Teco! Olha! Se você desempestado, você passa por cima aí! Eu sei com o Thiago, viu? Então é isso! Vamos lá, parceiro! Pronto, ó! Rapaziada, de verdade mesmo, mano! Eu não tinha feito uma trolagem com o Renan! Boa tarde, senhor! Não tinha feito nada pro Renan! Mano, nada, nada! Ele ajudou o Renan a pegar a minha moto! Tinha feito sim, você é um otário! Vai, vai! Cê fala e corre, né? Seu medroso! Mano, é uma XJ6 que tá aqui embaixo! Tipo, mano! Uma XJ6! Hum! Tipo, muita gente na vida sonha dessa moto! Mano, era o sonho, meu! Ter uma XJ, uma Hornet! Tá ligado? Mano, os caras enterrou! Sem dó, sem ter dá! Cuidado, gente! Olha isso aqui, mano! Nossa! Tipo, não tem como tirar ela! Não! A terra tá fofa! Cuidado, gente! Pelo amor de Deus, mano! Mano, tem que chacar a mão! Tipo, não dá pra usar! Pá! Não dá pra usar! Tipo, pegar essa enxada aí e arrancar! Mano, olha! Tá debaixo da roda, mano! Não dá nem pra saber como é que tá a moto direito! Você sabia disso mesmo? Não sabia! Eu não sabia quando... Não, não sabia! Eu fiquei sabendo da outra coisa ali que aconteceu também, que... Também é feio! Por isso, se você conseguir levantar ela... Ah! Não levanta! A roda tá aqui na frente! Imagina! A roda tá aqui embaixo! Tem muita terra em cima! E a outra roda tá aqui atrás! Poxa, mano! E aí, Léo! Até que horas? Não! Da tarde inteira aqui! Da tarde inteira? Eu queria que você ficasse até a noite! Nossa! E o mais ruim, sabe o que é? Que não pode... Não pode... Bater com tudo! Porque senão você pega umas partes da moto! Eu e a Dani, né? Eu demorou, Léo! Vou falar aqui bem pertinho do seu ouvido! Sai fora, Renan! Mas... Sai fora! De seis horas, cavando! Da tarde até a noite! Sabe aquele cheiro do carneirinho? No meu carro? Até hoje, né? Não vai embora! Sai, sai! Eu tô bravo! Na otaca! Na otaca! Fez a americana... Não saiu o cheiro, acredita? Tá lá o cheiro da carneirinha! Você vai ver, Renan! Eu vou fazer uma coisa com você que você vai demorar dias também pra desfazer! Você vai! Não, como você vai fazer agora? Tá kit! Tá kit, kit! Não tava fazendo nada, não fiz nada pra você! Nesse dia atrás eu não fiz nada, né? Tava mó amigo! Tá kit, tá kit! Vai tomar até café hoje! Vou jogar terra grossa! Nossa! Enxadado foi essa aí! Nossa! O James deu enxadado! Vem no pneu! Vem no pneu da moto! Furou o pneu nessa enxadada aí! Tem como você vai se falar? Que ela ainda tá brava, você tomando meu orelha aí! É gostoso! Sai daqui! Toma! 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 Nossa senhora! Ah, mano! Retranscarvadeira! Tô filmando! Tem que o novo que você... Edinho! Cê viu o que cê criou, Edinho? Cê viu! Só aí, ó! Com o fixo que cê fez! Cê viu o fixo que cê fez? Cê viu o fixo que cê fez? Cê mas cadê a roda? Não achou a roda ainda? Tá aqui ó! Ah, agora que chegou! Chegou na roda só agora, mano! A da frente! Nossa! A da frente, Deus do livro! Ô, Léo, se eu fosse você, sabe o que eu faria? Pegava, rasgava aí, juntava na roda assim com uma corda e puxava! Tá louco? Se puxava aí, vai quebrar tudo! Nossa! Deixa ele tentar! É isso! É a top essa ideia aí! Aí ó! Mas nem com bomba, mano! Não! Tava menos do que isso na mó da Dani! Amarra uma corda na roda! Mano, acho que se eu pegar por baixo e levantar eu consigo! É isso que eu tô falando! Ó, se você levantar na roda... É mais fácil, né? Tá colado aí, ó! O chato ficou final, será bom! Vai, vai, vai! Puxa isso! Vai conseguir isso! Puxa, puxa! Puxa, uma pra lá! Puxa, uma pra lá! Power Lift! Pera aí, deixa... uma vez! Ela mexe um pouquinho só! Ô James, pega lá no guidão lá, James! Juta no guidão! A frente dela tem errado! Tem que limpar essa frente aí, ó! Isso aí, James! Vai limpor na frente aí, ó! Vou jogar sal grosso! Muito bom! Vamos esperar mais um tempo aqui! Aí, você nunca brincou com terra, Leio? Vai demorar mais um tempo aqui! Aí, até o Edinho, ó! Tô valendo pasta no meu nome! Daqui a pouco até o... até o coronado vai tá passando na minha cara! Rapaziada, tô tirando aqui, ó! O que, camarame? Aqui dentro, ó! Onde que tá? Aqui dentro, ó! Mano, tem que, tipo, fazer um... um cavalo e de volta! Ei, se eu fosse eu, eu comprava um tatu agora! Você quer... quer? Você quer um... Não, eu tô tirando... Uma mãozada? Eu tô tirando... Pegava um tatu, já era, rapaz! Mano... Não, cê... Mano, cê não tá entendendo a raiva que eu tô, rapaziada! O... Ó, de verdade mesmo! Tô pela trollagem, mano! Tô pela trollagem! Vai ter errado a BRM dele agora, cê vai ver! Mas o dia que eu fizer um bagulho com cê, cê vai ter que tá pela trollagem também! Mãe, não tô querendo que cê paga nada que estragar na moto! Nada! Eu vou tirar ela daqui, quieto! Vai estragar nada! Quietinho! Não vou fazer... não vou fazer nada com cê agora! Mas o dia que eu fizer, cê se prepara, não quero que cê reclamar comigo! Ó, o James tá suando! O James, é a primeira vez que o James pega uma inchada na vida! Ai! Mano, eu tô com medo De nem ser minha moto tá desenterrando a moto dos outros Fiquei pensando nisso no videoclipe Deixa eu ver se é minha É a minha, mano É minha mesmo É minha XJ, rapaziada Mano, do céu É minha XJ mesmo, véi E a bichinha tá toda sua Na hora que eu tava fazendo o videoclipe Eu pensei, mano, será que não é minha moto Eu tô desenterrando a moto dos outros O moleque tá rindo da minha cara Mas é minha mesmo, mano O Renan vai me pagar, véi Renan, você tá ferrado na minha mão, mano Juro Renan é um cachorro Olha isso, mano Não tô acreditando E o ruim é que eu não consigo Desenterrar a roda da frente, ó A bengala tá aqui A bengala tá aqui, ó E aqui tá a roda E olha o tanto de terra que tá aqui Vai ter que tirar tudo isso aqui, James Daqui pra cá, ó A roda tá bem aqui Tipo, isso aqui tá em cima Porque o desgramado do Renan Ele colocou a moto de lado E essa terra caiu por cima Vai dar uma enxadada no meu dedo Mano, olha o cheiro de gasolina que tá aqui Tem que riscar um fóssil aí E pega fogo Pega fogo em tudo Mano, eu acho que se eu tirar o... Todo o plástico Ó, tá vendo? Acho que tá aqui, ó É... Tipo, por dentro não tem nada, ó Vem cá, ó Ah, verdade Tipo, por dentro não tem nada Então é só tirar todo o plástico Limpar assim, né? Consegue levantar ela Aí não é puxa... Limpar a frente, né? Não é puxa aqui, ó Opa, tá aqui, ó Opa, tá aqui Não, a ideia é de ônibus mesmo Aí não peguei a mão Quer jogar? Quer jogar? Quer jogar? Quer ter lá em cima? Chupu! 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 Ele que me ensinou a fazer isso Eu falei pra ele que é jogar Que era um tui, velho Ele falou, entera isso aí O povo antigo enterrava as coisas, né, pai? É, ué? Não, entera essa porcaria Vem aí Tô cansado, mano Já foi uma hora já Mais de uma hora tá aqui Ai, daí eu e a Dani Que ficou até a noite Olha a boca, cara Até a noite, né? Mas eu não tomei isso aí Ah, mas daí eu sou namorado, velho Você acha que eu não... Tá o mandato do cara? Não Companheiro Parceiro Tá, mas eu fiquei com aquilo no meu coração E guardado Mano, olha, tá caído lá pra dentro agora, ó Nossa Ih, Léo, hein Nossa, mano Força, James Vai, James Não, você não consegue, James Vai, eu vou te ajudar Não, vai quebrar o bacalho Vai arraçar no meio essa moto, hein É o que eu falei Isso é amarrar o negócio aí, hein E não Vai torta Entorta tudo a moto O Bobcat não tem noção da força ali Olha a coisa que eu to suando, rapaziada Dá um cruze na minha cara Bomba, James Você tem que tirar mais a terra ali da frente, velho E aí, Thiago, ó Vai cair, moleque, cara Pega aí O que que você é, Ninguém? Eu tô aqui no tênis novinho Agora, se esse cara deixasse dar uma dirigida nesse negócio, seria legal Mano, o Thiago tem TDAH, mano, não é possível Será que eu faço um pouquinho, James? Vai com a mão, vai tirando o farol lá Ah, do lado de lá Não, do lado de lá, hein Vai pro lado de lá Aí você vai tirando o farol já Olha, se você rasgar essa lona aí e fazer uma florzinha, você ergue? Assim? É Ah, tá cheio de terra, mano Essa tá ligada? Aí, aí, ó Quebrou! Já tava, já tava Aí, ó Quebrou! Ó, ó, ó Ó, ó Ixi, não tem nem manete ali do lado, ó Eu tô quebrado Eu já gravei tudo Ah, net? É nem os irmãos do Sodré ali Sodré Santoro? Nem não, mano Será que liga? Não, não Não, não vai rápido Liga, não, cara Tá pagando a hora pela bubiquete Será que liga? Já derrete o prático, pega fogo Você vai ver A hora que você ia conseguir arrancar tudo, você ia falar Uou! Aí, aí, aí É, por isso que você ouviu O... Olha isso O louco, o editor tirando isso aqui Ah, o editor tá indo, é verdade A gente tá botando na vida que eu roubo Rapaziada A gente acabou um pouquinho aqui dos lados Dá levantade, hein Pega daqui, eu vou pegar de lá Tá tudo? Tá tudo de barro Vou tentar ligar, hein Ô, vou tentar ligar não Vou tentar levantar Vai Saiu Ah, porra Quebrou alguma coisa? Não, só Tirei, caralho Sozinho Sozinho Sozinho? Mano, ele já tava quebrado, viu Pô, eu quero ver como é que ele vai tirar dali Você quebrou um manete, Renato? Já tava Quebrado o retrovisor Seta, não tem mais Um ralho Um tanque já tinha um risquinho tanque Vamos cobrar do cavalo que quebrou Os cavalo que quebra aí Mano, olha a cor da minha unha, velho A gente que tá Pesão, cara Pesão, cara Léo, e agora pra tirar daí, Léo? Tá aparecendo um tatu Uma tatu Aparece essa mini moto, viu Tá tudo? Ah, que ela vai fazer um bem pra sociedade De ação da mini moto Tá com dó de enrelar na moto Ele já achou enterrada ela Nossa, tá engatado Agora dura se ligar, né? Vamos ver se liga, né? Tá na neutra Mas vamos ver se ela ligar Chama, meu parceiro Viu? Vamos ver essa coisa Pode acelerar com o óleo Já subiu Derreteu Já derreteu Já derreteu foi tudo O óleo da moto tava lá do outro lado Ó, ó Ainda bem que você arrumou a migra Do que fazer, tá? Não vai, Jamie Assim não vai não, velho Sem chance Roda a roda, Jamie Roda a roda Roda a roda Puxa a roda aí Vamos lá, mano Tá um caroço aí Você não tá ligado Vamos lá mesmo Vai ter que levantar Levanta desse lado aí, Jamie Deixa eu segurar o guidão aí, então Vai, vai Queima embreagem Dá um grau virando assim, Léo Tirar a inchada aqui Senão você se machuca Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Mais um 3, 2, 1, e Vai, força Rapaz, o Léo tá pingando suor, velho Léo, você não precisa ir na academia hoje 3, 2, 1, e 3, 2, 1, e Vai Vai Você sai Vou ajudar Vou ajudar Sai Caramba Força, força Olha lá, aquele plástico lá Olha o plástico Segura, segura Vou tirar o plástico Vai vir Nossa, a moto nem sujou Apaga Peraí, peraí, peraí É de leilão o quê? Incente do nome inteiro mesmo Do nome inteiro Tá errado Nem sujou a moto Tá com a moto pesada Nunca andou na terra no anúncio A moto é pesada Vai estar aqui, escorado ali Nunca andou na terra no anúncio A moto nunca foi enterrada Primeiro dono Sai que eu tô sendo um ataque Pelo pesado da pele Nossa, pô Tira esse barro daí Vai que tá no novo Agora já Aê Aê Eu não gosto de chamar de motos aí não. Você cala a boca que eu jogo rap só lá no lago. Você gosta de sua bike? Não gosto mais. Falar em bike é desenterrar mais um bagulho? Que? Porque o Renato vai estar por aqui. Ajuda ele a desenterrar aqui a bike dele? Falei que você viu. Falei que a bike dele também? O Thiago desenterrar a bike do parceiro. Ih, eu vim hoje só pra esses tijamas. Verdade mesmo, mano. Não, não, toma o kit, Léo. Não, não toma nada kit. Você colocou o carneirinho no meu carro, mano. Mano, mas foi um carneiro. Acabou com o meu carro. Eu entro no carro, parece que eu tô no saco do carneiro. Aquele fedor de sebo. Mano, olha isso. Olha meu J6, mano. Olha isso. Mano, olha. Tipo... Mano, esse J6 aí era tão novinha, mano. Tão novinha, não. Sério, olha isso aqui. Tá tipo... Tudo arregaçado. Mano, os dois pisca tá quebrado. Mano, o manejo tá quebrado. O motorizador tá quebrado. Vou pegar aquele trator fazendo furacão pra enterrar seu carro do gramado. Mano, olha isso aqui, mano. Bom que não estragou as carenagem. Tem que ir pra trás pra não estragar. Só uma ducha, só um jato e já sai. Aqui eu acho que estragou um pouquinho do adesivo. É... E sujou pra caramba, né? Porque na hora que a gente vai pegar ela, aí pegou pela alça. Mano, de verdade mesmo? É Léozinho. Não, eu vou pegar uma outra, acho que você, Renato. Ah, que trollagem. Já tá uns kits, para, para. Não, eu vou me enganar. Não, não tá kit. Essa brincadeira não vai acabar sem nunca. Você ajudou o Renato. Tia irmão. Tia irmão. Tia irmão. Tia irmão. A moto não vai ligar se fizer isso aí? Mas aí tem um sensor dentro. Sensor, Léo. Não vai ligar agora. Olha uma net phrase aqui, ó. Rapaziada. Não, 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 agora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Deixa eu... Vai embora. Vai, pega lá, pega lá, Jamie. Vai embora, 3, 2. Tá. Agora você não precisa mais, né? Vai embora. Mano, de verdade mesmo, olha do jeito que eu tô, rapaziada. E eu tô, mano, só... Ele acha que foi bonito, que acabou, que deu risada. Mas quem ri por último, ri melhor. A vingança é um prato que se come frio, Renan. Quando você menos esperar, eu vou pegar você. Eu vou pegar... Mano, olha esse, mano, do jeito que eu tô. Olha debaixo da minha unha, mano. Dá um zoom aí. E, mano, debaixo da minha unha nunca mais vai sair dessa terra durante uns 5 dias. Olha aqui. Pulseira. Tava de boa, mano. Fumando narga, deles. Acabei de almoçar. Tá virando uma guerra essa casa e... Antes de se mudar dela, eu vou me vingar, mano. O Renan ajudou o Renato a fazer isso com o Chevette. Destruiu o Chevette. Já pegaram todas as peças no Chevette. Rapelaram ali. Rapelaram, bicho. Agora vendendo o... O ferro velho. E olha o que os caras fez com a moto, mano. Essa moto custa mais de 35 mil reais hoje. 25? 40? 40 mil reais. Claro, 40. É, porque eu paguei 30 mil reais nessa moto aqui. É uma J6, mano. Olha quantos km ela tá. 16 mil km, mano. Nova. Zerada. Nem andei direito com a moto. Os caras fazem isso. É. Deixa nos comentários aí o que eu posso fazer com o Renan que eu vou fazer. Demorou, rapaziada? Aguarde. Aguarde. É isso. Valeu, falou aí. Fui. Tchau, tchau. Tchau.